Agora eu vou voltar com a Revana Oliveira. Põe a Revana aqui com a gente. Revana, esse era especialista, hein? Cerca de 30 bikes. O cara furtava que era uma beleza. Mas aí a polícia acabou colocando as mãos nele. Olha só as imagens aí. O cara era o especialista. Revana Oliveira, conta pra gente. Pois é, Fred. A gente tá vendo aí as imagens dele cometendo um crime, né? Muitas vezes ele entrava em prédios, né? Ele usava ali uma artimanha pra poder abrir ali o portão e pegaram seus bikes, né? De setembro pra cá foram 30. E assim, ele agia ali na região do Jundiaí, em Anápolis, que é um bairro considerado de classe mais alta. Mas as bicicletas que ele roubava ali tinham todos os valores, né? Justamente pra poder usar drogas. A gente vai contar agora como é que aconteceu a prisão dele. Uma prisão muito esperada por todos os moradores, principalmente ali da região. Comigo está o Tenente Anderson e a equipe que vieram de Anápolis pra contar detalhes pra gente desse trabalho. Muito boa noite pro senhor. Vocês estão num momento de operação lá em Anápolis, né? E foi justamente através desses atendimentos, dessas verificações, que vocês chegaram até esse indivíduo suspeito. Boa noite, Revana. Boa noite, Branquinho. Sim. Foi desencadeado em Anápolis nesse final de ano, por determinação do nosso Comando Terceiro Regional, seguindo as diretrizes do Governo do Estado, né? De criminalidade zero em nosso Estado, a Operação Natal Integrado, onde desenvolvemos diversas ações na nossa área de atuação, no município de Anápolis e na região, com abordagens e outras ações pra prevenção da criminalidade. Na data de ontem, tivemos informações de um furto praticado em um condomínio do bairro Jundiaí, onde foi subtraída uma motocicleta do interior desse condomínio. De posse dessas informações, as nossas equipes começaram a trabalhar durante todo o dia, com o intuito de localizar o autor desse furto. E com as imagens que nós tínhamos, com municiados também pelo nosso serviço de inteligência, nós conseguimos localizar o indivíduo e abordá-lo. E durante essa abordagem, ele acabou por confirmar o furto dessa motocicleta e outro furto que ocorreu também no dia de ontem, onde ele arrombou um veículo e furtou pertences da vítima do interior desse veículo. Aí vocês chegaram até uma residência. Sim, de posse dessas informações do abordado e do autor dos furtos, nós chegamos até uma residência, onde o mesmo disse que havia deixado esses produtos. Ao fazer o adentramento nessa residência, constatamos ali três bicicletas com queixa de furto, a motocicleta que havia sido furtada do prédio, e o indivíduo que morava nessa residência, ao ser entrevistado, disse que não tinha conhecimento desses bens, que ele só guardava para o autor do furto. Mas ele era um receptador. Porém, o autor do furto nos confirmou que esse indivíduo é o receptador e o fornecedor de drogas, tendo em vista que ele furtava para manter o seu vício de drogas, fazendo a troca desses objetos com esse receptador pelas drogas. Inclusive, essa motocicleta iria ser trocada por poucas gramas de drogas? Sim, ao questioná-lo o que ele ganharia com o furto dessa bicicleta, ele falou que trocaria por 100 gramas de crack. Ou seja, por isso essa quantidade enorme, né? Pegava uma bicicleta, qualquer coisa era motivo para poder manter esse vício, e agora a expectativa é que ele permaneça preso para deixar a população um pouco mais aliviada. Claro, eu indivíduo com diversas passagens criminais na nossa região, e a expectativa agora é que ele continue preso para que a população da região, a população de Anápolis tenha paz. Tenente Anderson, muito obrigada, obrigada a equipe, volto com você aí, Branquinho. Evana, e esse cabra ele atuava mais numa região ali, no Jundiaí, ou era para tudo quanto era banda? Olha, segundo o Tenente Anderson, era mais na região ali do Jundiaí, mas a vizinhança ali toda estava assustada com ele. Sim, toda a vizinhança, toda a região ali do bairro Jundiaí já estava apreensiva com a ação. Evana, valeu, muito obrigado, um abraço aí para as equipes policiais, valeu!